Chegou o frio, Renato. Chegou o frio, né? O... Vai congelar ali fora. Salve, salve, torcida gremista! A gente tá aqui com mais um Cara a Cara na Grêmio TV e hoje a gente tá tendo a honra de receber o maior nome da história do Grêmio, Renato Portaluppi. Seja bem-vindo aqui ao nosso Cara a Cara, Renato. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo certo. Renato, começar a falar de Renato Portaluppi tem que voltar lá pra Guaporé, pro Grande do Sul, de Guaporé pro mundo. Conta um pouquinho desse teu início de carreira, que foi em Beto Gonçalves, né, Renato? É, na verdade, eu saí com dois anos de Guaporé e me criei em Beto Gonçalves. Praticamente minha família toda se criou lá, né? E em 80, quando o Spinoza veio pro Grêmio, ele me trouxe. Então a minha trajetória no Grêmio foi muito rápida. Cheguei em 80, em 83 o Grêmio já era campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então a minha ascensão no futebol foi bastante rápida. Pois é, e o Grêmio te abriu portas e tu abriu as portas do Grêmio também pro futebol mundial, né? O útil é agradável, né? Eu vim pra um grande clube, eu vim pros juniores e, como falei, em 83 nós já éramos campeões da Libertadores, é, campeões do mundo e é lógico que isso faz com que o clube se torne conhecido mundialmente. E uma coisa leva a outra, né? O clube é conhecido, os jogadores que jogam nesse grande clube também são conhecidos, reconhecidos, melhor dizendo. E foi uma ascensão muito rápida, muito grande, muito boa. O Grêmio conhecido mundialmente por ter sido campeão do mundo. E o futebol também foi reconhecido principalmente aqui no Brasil e depois no exterior também. Na tua carreira como jogador, tu já passou por Flamengo e Fluminense, tu já passou por Cruzeiro e Atlético Mineiro, que teve essa rivalidade, passou por Grêmio, mas não pensa nem em passar de avião por cima da Libertadores. Não, não, com todo respeito a eles, sempre tenho o meu respeito, é um grande clube, tem uma grande torcida. Agora, isso deixei sempre muito bem claro que eu jamais jogaria no Internacional, jamais treinaria o Internacional, até pela identificação que eu tenho aqui com o Grêmio. Sou gremista, eu nunca escondi isso de ninguém. E pela história que eu tenho aqui, eu jamais trairia a nação ter gola. A gente está completando agora em agosto, 34 anos, final de julho e agosto, 34 anos da conquista da Libertadores de 83. Naquela campanha toda, qual foi o jogo mais marcante para ti? Qual foi o jogo mais difícil para ti? Ah, se tratando de Libertadores, todos os jogos são super difíceis, né? Principalmente na época que a gente jogava, não tinha nem exame antidope. Agora, sem dúvida alguma, o jogo que marcou aquela nossa conquista, naqueles jogos da Libertadores, sem dúvida alguma, foi aquele jogo contra os estudiantes, né? Em La Plata. A batalha de La Plata, nem arquibancada tinha direito, era tudo de madeira, né? É, pô, sinistro, sinistro. As pessoas, os jogadores mastigando grama, mastigando papel higiênico dentro do campo, os olhos bem vermelhos, a gente vencendo o jogo, acho que tinham tido 3 ou 4 jogadores expulsos, e nós estávamos ganhando o jogo de 3 a 1, e eles empataram. Inclusive, tu fez um gol, né? É, um golaço, eu lembro. É, um golaço. E muita coisa aconteceu naquele jogo. Só Deus sabe como nós saímos vivos de lá. Então, aquele jogo, sem dúvida, todos os jogos da Libertadores foram marcantes, super difíceis, mas aquilo, sem dúvida alguma, por tudo que aconteceu naquele jogo, pode ter certeza que a experiência foi muito grande. E por ter vivido tudo isso, Renato, tu te considerava um bad boy do futebol, ou até um personagem da bola? Eu sempre me considerei um personagem da bola pelo meu talento, com toda humildade. Eu sempre me garantia nas coisas que eu falava, nas coisas que eu fazia, porque eu sabia que quando eu entrava em campo eu tinha capacidade para decidir os jogos. Essa confiança eu sempre tive dentro de mim. Então, eu me achava um personagem do futebol. Bad boy, não. Eu acho que o bad boy são coisas que se faz na vida. É consequência. Uma coisa leva a outra. Agora, eu nunca me considerei um bad boy. Eu sempre fazia as coisas que qualquer ser humano faz, entendeu? Mas bad boy, não. Nunca me considerei. Eu me considerei, sim, um personagem do futebol. Tu faria alguma coisa de diferente na tua carreira? Não. Não. Não faria. Eu acho que no início da minha carreira eu tive algumas expulsões devido à falta de experiência. Por ser garoto, como todo garoto por falta de experiência, comete alguns erros, entendeu? Mas essas coisas fazem parte da vida, fazem parte do futebol, fazem parte da falta de experiência, entendeu? Agora, no futebol, não me arrependo, não, porque a minha trajetória foi sempre muito boa, foi maravilhosa. Muitas conquistas, como eu já te falei. As minhas conquistas começaram muito cedo. A ascensão, a minha ascensão no futebol foi muito rápida. Então, você tem que agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de exercer a minha profissão e exercê-la com muito sucesso. Você pegou uma época boa para o futebol que tinha muito do folclore, né? Um provocava aqui, outro respondia lá e com o tempo isso se perdeu no futebol, um pouco. Hoje o futebol está muito politicamente correto. Você concorda com isso? Sim, sim. Você acha que o futebol perde? Sim, sim, sim. Todo mundo perde. A imprensa, principalmente o torcedor de qualquer equipe que seja. Antigamente, eu me coloco nessa lista. Eu, Romário, Edmundo, Viola, Casagrande, Túlio, Marcelinho. A gente falava sempre no bom sentido em provocar, fazer tipo de apostas para a gente colocar muito mais gente nos estádios. Então, eram apostas sadias, nunca ofendendo um ao outro ou a torcida rival. Pelo contrário. Então, o próprio torcedor gostava disso. E eu admiro isso nos jogadores. Só que, infelizmente, hoje em dia não tem mais esse tipo de jogadores, entendeu? Fazem faltas para o futebol, para animar o futebol, para promover ainda mais um jogo importante, um clássico. Hoje em dia, nada contra, mas hoje em dia, a assessoria fala mais pelos jogadores do que os jogadores. E o torcedor gosta de escutar os jogadores, mas infelizmente faz parte de cada um, faz parte da personalidade de cada jogador. A gente precisa respeitar. Agora, que isso faz falta para o futebol, sem dúvida alguma. Talvez até o Grêmio tenha um jogador desse tipo no elenco, que é o teu amigo, inclusive, que é o Douglas Edilson também, que também é teu amigo, a gente entrevistou e falou, pô, eu considero o Renato, claro, o Renato é meu técnico hoje, mas o Renato, acima de tudo, é um amigo. Muito acima de treinador e jogador. A gente é amigo, eu considero amigo há muito tempo. Esses jogadores ainda, tu considera que eles são, ainda eles carregam esse tipo de atitude dos jogadores do passado, tipo o Douglas Edilson? Não tanto quanto os jogadores do passado, mas tem alguns jogadores que ainda carregam. Tem que agradecer isso. Sim, sim, sem dúvida alguma. Eles ainda, até eu lembro, ano passado, eu nem estava aqui no Grêmio, teve o Grenal, o Douglas fez o gol e provocou depois, através da internet. Essas coisas o torcedor gosta, sem ofender, mas sem conta dos dedos, antigamente era bem diferente. Hoje em dia tem esse tipo de jogador, não tanto quanto os jogadores de antigamente. Lá na década de 80, quando o Renato entortava todo mundo lá na ponta direita, ele já pensava em ser treinador de futebol? Não, eu pensava em conquistar títulos, em ganhar essas coisas, essa coisa de treinador não passava na minha cabeça de maneira alguma. Essa coisa de treinador começou a entrar na minha cabeça no final da minha carreira. Eu falei, pô, de repente eu vou ser treinador. Mas sempre aquela, nunca com aquele, vou ser treinador. E passava levemente, foi amadurecendo a ideia, foi amadurecendo. Eu lembro que quando parei de jogar, a primeira pessoa que me convidou para ser treinador foi o Zico. O Zico me convidou para ser treinador do CFZ, que é o clube dele. Que encontrou agora nos janeiro, né? É, eu tenho uma amizade muito grande com o Zico, desde a época em que nós jogávamos juntos. Então foi a primeira pessoa que me convidou. Não fui treinar o CFZ, não deu certo. Mas logo em seguida eu fui treinar o Madureira. E a partir daí eu comecei a amadurecer bem a ideia de ser treinador. Se tu for procurar lá no dicionário, do lado da palavra boleira, deve ter a foto do Renato Porta Lourdes. Isso facilita no tratamento aqui com os jogadores, no dia a dia com os jogadores? Eu acho que o treinador que foi jogador de futebol, ele leva uma vantagem sim para o treinador. Não estou falando se o ex-jogador é mais treinador do que o treinador que nunca jogou futebol. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que ele leva uma grande vantagem nesse sentido, porque ele conhece melhor o jogador. Conhece melhor o vestiário. Ele conviveu com aquilo. Eu convivei isso durante quase 20 anos. Então eu sei o que o jogador gosta, o que o jogador não gosta, o que o jogador pensa. Entendeu? Então isso facilita o trabalho de quem já jogou futebol. Eu, sem dúvida alguma, até no trato com o jogador. Entendeu? E isso faz uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande mesmo. Renato, a gente hoje está vivendo num mundo que todo mundo tem alguma coisa para criticar. E tu já deve ter ouvido isso. O pessoal fala que o Renato treinador é mais motivador do que técnico. O que tu tem para falar para essas pessoas? Eu teria um milhão de respostas para falar para essas pessoas, mas o que eu vou falar? Eu tenho pena. Eu tenho pena dessas pessoas, porque elas demonstram a cada dia mais que elas não entendem de futebol. Os meus trabalhos estão aí. Entendeu? E uma vez o Eurico Miranda me falou o seguinte, motivador é uma qualidade a mais que o treinador tem que ter. E o graças a Deus também tem essa qualidade, entre outras muitas. Então terceira passagem no Grêmio como treinador agora. E a gente que convive contigo, é claro que não diariamente, mas na comunicação, quando a gente precisa fazer algum vídeo. A gente nota que tu mudou. O que foi o estopim para essa mudança tua? Foi o cabelo branco, a experiência? A experiência. Eu acho que com o passar do tempo, com o passar dos anos, lógico que você vai ficando mais experiente. E sem dúvida alguma, cada ano que passa o fio mais experiente, conta até 10 anos, toma uma decisão. É a vida. A vida ela te ensina. Ela te ensina a você ir pelo caminho certo. Entendeu? Com o passar do tempo, pela experiência. A deixar de cometer alguns erros. Entendeu? Então nada melhor do que a experiência, nada melhor do que o passar dos anos. E sem dúvida alguma, a vida tem me ensinado bastante. Eu todo dia aprendo alguma coisa. A pessoa que fala que sabe tudo, não sabe nada. Então eu tenho muita experiência, muita vivência no futebol. Mas todo dia eu aprendo alguma coisa. A gente vê também que tu tem um amigo de longa data que está sempre contigo, que é o auxiliar Alexandre Mendes. Inclusive a gente vê nos treinos aqui, nas brincadeiras entre vocês, que a gente te corneteu pra caramba também. Sim, me cornetei, mas eu acho que é a nossa amizade, é a liberdade que a gente tem um com o outro. Na hora de brincar, a gente brinca. Na hora de trabalhar, a gente trabalha sério. É uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que me ajuda bastante. Eu conheci o Alexandre em 1995, quando eu cheguei no Fluminense. Ele já estava lá. Ele já estava lá, ele trabalhava no clube. E eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu ainda era jogador. Depois, quando eu parei de jogar, que eu comecei a minha carreira de treinador, eu trouxe ele pra trabalhar comigo, porque eu já conheci o trabalho dele no Fluminense. E a partir daí, nós não nos largamos mais. Onde eu vou, ele está comigo, uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que eu troco bastante ideias, uma pessoa que está sempre do meu lado. E, sem dúvida alguma, é fundamental no meu trabalho também. A gente falou antes da Copa do Brasil, e voltando um pouco pra Copa do Brasil, pra conquista, tu chegou num momento que o Grêmio estava no meio de uma disputa mata-mata, que a gente sabe que é complicado. O Grêmio tinha vencido fora de casa contra o Atlético Paranaense. Como é que foi pra ti chegar e ter que ajustar um time? Como é que tu recebeu o time? Como é que tu ajustou esse time? Principalmente na cabeça de cada jogador, colocando aquele objetivo como penta-campeonato na Copa do Brasil. É aí que eu acho que é fundamental a experiência que eu tive como jogador, pra saber como tratar o jogador, principalmente no momento daqueles. Porque eu cheguei, tava um pouco de turbulência, O Grêmio tinha jogado a primeira partida da Copa do Brasil contra o Atlético, havia vencido. E, quando cheguei, o Grêmio tava com algumas coisas, digamos assim, que tinham que ser corrigidas. E não tinha tempo. Porque o Grêmio tava no Campeonato Brasileiro e estava disputando a Copa do Brasil também. Então, com pouco tempo. Então, é isso. Mata-mata não permite erro também, né? Exatamente. É matar ou morrer. E mesmo o Grêmio ter vencido o primeiro jogo fora de casa, nós perdemos aqui na Arena. E nós fomos pros pêndulos. E tudo que acontecia naquela noite, nos pêndulos, eu falei, pô, isso é alguma coisa, tá me alertando, tá me dando um toque, que o Grêmio vai longe na Copa do Brasil. E realmente foi. Com aquela conquista maravilhosa. E corrigimos algumas coisas importantes que tínhamos que corrigir, apesar do pouco tempo. E o Grêmio começou a decolar. Foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Colocamos as nossas forças a mais, a nossa concentração a mais na Copa do Brasil, porque era o título mais próximo que estava da gente, principalmente depois de 15 anos no título nacional. Então, realmente foi uma conquista maravilhosa, com empenho, com o trabalho de todo mundo aqui dentro do clube. Renato, a gente já conversou com alguns jogadores, principalmente os atacantes. Aí eu vou citar, vou entregar a rapaziada. Pedro Rocha, Luan, eles falaram do teu DVD. Olha o meu DVD lá, ele brinca comigo sempre. Ele fala, mas ele nunca mostra. Ele só fala, olha lá. Esse DVD existe ou não existe? O DVD existe, mas eu nunca mostrei para eles. Porque se mostrar, eles vão achar que é montagem. Eles vão enlouquecer. Eu falo para eles, eu vou escrever embaixo assim, eu não tenho que fazer isso dentro do campo, porque vai ser meio que impossível. É uma maneira de botar isso para cima, uma maneira de brincar com eles, deixar eles mais soltos, entendeu? Agora, deixando de lado o DVD, eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que eu converso com eles e mostro para eles, e mostro em termos de vídeos, e lá dentro do campo, na teoria, na prática, como eles devem fazer. Eu acho que é fundamental isso, porque eles são jogadores, bons garotos, de cabeça boa, e gosto de escutar, e com toda humildade, eu tenho certeza que eles melhoraram muito. Porque eu joguei muito tempo ali dentro das quatro linhas, na posição mais ou menos que eles jogam, Então, a minha experiência é fundamental em termos de procurar ensiná-los a bater na bola, a se colocar, a fugir do adversário. Então, essas coisas todas são muito importantes, entendeu? Principalmente os jogadores jovens, e escutar um cara que conviveu lá, praticamente, durante 20 anos. Então, se eu tivesse um cara que está me ensinando, que foi um grande jogador, eu acho que a tendência é só escutar, porque eu teria muito a aprender. Mas eles têm boa cabeça, eles aprendem. Me permite aqui, a Greco TV, vai te ajudar, Renato. Olha o que tem para tu entregar os jogadores aqui, ó. DVD do Renato, volume 1. E tem mais aqui, ó. Tem um monte de DVD aqui, ó. Atrás aí, também. Pô, agora eu vou deitar nisso. Agora tu vai deitar. A fórmula, o presidente poderia ganhar de vocês. Meu Deus do céu. Vai entregar DVD pra caramba, tudo deu de presente. A primeira coisa que eles vão achar é que é montagem. Eles vão achar, esse cara não é desse planeta. Pô, sem sacanagem, foi o melhor presente que poderia receber. Nossa, olha, vocês podem me cobrar. O volume 2 está no forno, viu? Esse aí é só o volume 1. Eu vou andar com isso aqui dentro do vestiário, não só apontando pra eles assim, ó. Ó, tá aqui agora. Ah, vou colocar pra eles assim, Ciro. Ah, vou colocar. Agora eles estão fritos comigo. Agora, meu Deus do céu. Presentaço, pode ter certeza. Agora tu pode dizer que a TV já te deu alguma coisa, viu? Pô. Não, o melhor presente que poderia receber. Meu Deus do céu. Show de bola. Vamos fazer o seguinte, Renato. Agora um ping-pong rapidinho, eu pergunto, responde, sem pensar muito, pode ser? Topa? Pode. Depende da pergunta, né? O Renato Portalupe em uma só palavra. Acho que eu seguro que eu uso de beleza aqui. Renato Portalupe em uma palavra só. Gênio. Quando jogava, tu tinha algum apelido? Porque agora é mais difícil tu ter, né? Agora tu é o chefe da rapaziada. Acredito que o pessoal não ia te botar apelido aí. Não, só quando eu saí do sul que os caras começaram a me chamar de Renato Gaúcho. Tu gosta do tal do Renato Gaúcho? Porque tinha outro Renato quando jogava no Flamengo. Então, pra identificar, ele era carioca e eu era o Gaúcho. Então, quando o treinador chamava Renato, ele falava Renato Gaúcho. Só por isso. Mas eu não me importo, porque eu sou o Gaúcho e Portalupe. Então, pra mim, não faz muita diferença. Só as duas coisas. E esse sotaque carioca aí? Pô, mas eu tô... É de Guaporé, de Vento Gonçalves? Eu nem sei mais qual sotaque eu tenho. Eu saí do sul com 24 anos. Eu tô há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Mas eu não acredito que eu tenho um sotaque carioca. Eu acho que eu não tenho mais nem o Gaúcho, nem o carioca. Porque eu não falo chiado, não falo mais... É... É... É mais ou menos... Tanto viajar, eu moro mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Entendeu? É normal que... É a mesma coisa. Se eu fosse carioca e viesse morar aqui no sul, ficasse aqui 30 anos, com certeza eu estaria falando o Gaúcho. Renato, o que a gente te deixa mais feliz? Vitórias do Grêmio. O que a gente te deixa mais irritado? Quando eu perco o título. O que é mais desgastante? O que foi mais desgastante? Ser jogador ou técnico? Ah, técnico. O estresse é muito grande. Porque como jogador, eu podia resolver nem no campo. Como técnico, eu dependo dos meus atletas. Um filme preferido? Um filme que tenha te marcado, que tenha visto, que tenha gostado bastante? Todos com Silvestre Stallone. Eu gosto muito dele, sim. Gosta de ação? Muito, muito. Muita ação. A verdade é que o caminhão, pra mim, é a coisa mais importante. Programa de TV favorito, tem algum? Ou não costuma acompanhar? O Jornal Nacional. Uma boa noite pra você. Boa noite, bom domingo, e a gente se vê no segundo. E programa de esporte, tu costuma acompanhar? Pra ver o que o pessoal tá falando? Pra falar a verdade, eu vejo muito pouco. Muito pouco esporte, porque são muitas opiniões, entendeu? Se não, a minha cabeça explode. Tá faltando o Renato Portalupe em rede social, hein, Renato? Imagina lá, Renato. Estão no Instagram? Não, não, não. Isso, pra você ver o meu celular, chama ele de orelhão. Meu celular só recebe e eu ligo. Mais nada. Isso aí é muito complicado pra mim. É muita, muitas informações que vão muito longe. Tem alguma banda ou música favorita, Renato? Não, por incrível que pareça, eu gosto muito do Roberto Carlos. O importante é que emoções eu vivi... Tantas emoções, até porque a minha vida é feita de emoções. Comida favorita? Feijoada, churrasco, massa, são as minhas preferidas. Com uma bebida favorita? A chopp, sem colarinho. Um dia marcante na tua vida, Renato? É, quando eu fui campeão mundial. Um ídolo? O Zico. Eu sempre tive um sonho de jogar com ele, inclusive. E esse sonho eu concretizei em 87, quando cheguei no Flamengo e fui mais além ainda, né? Que naquele ano nós conquistamos o Campeonato Brasileiro também. Um sonho. Um sonho, ganhar a Libertadores e o Mundial pelo Grêmio. Agora como treinador. O dia 7 de dezembro de 2016, em uma só palavra. Dia 7 de dezembro de 2016. O que será que aconteceu no dia 7? Pô, você está me pegando, eu estou me lembrando aqui para ver se foi a data da Copa do Brasil. Foi. Mas é que eu falo, são tantas informações que chegam. Pô, sem palavras, né? Porque foi meu segundo título como treinador. E o que foi mais emocionante, né? Eu nunca escondi de ninguém, eu sou gremiço. Então, para mim, treinar o meu clube de coração e ser campeão, não tem palavras. A cidade mais bonita que tu já visitou? Rio de Janeiro. Para mim é a melhor cidade do mundo. Para mim é a mais completa. Digamos assim, a mais completa. Eu sempre falo que o Rio de Janeiro se sumisse e as pessoas, ó, vamos dizer, o Rio de Janeiro vamos fazer assim, assim, aqui, vamos fazer desse jeito, aqui vamos fazer desse jeito. Não seria tão bonito. O gol mais bonito que tu já fez, Renato? Ah, o gol mais bonito fica difícil. Ah, com certeza ele pode estar. É difícil falar, foram tantos gols bonitos, mas eu, sem dúvida alguma, destaco os dois de Tóquio. Melhor zagueiro que tu já enfrentou na tua carreira? O Mose. Mose, Mose. Mose é o zagueiro. Jogando pelo time? Pelo Grêmio. E ele jogando pelo Flamengo. Se tu não vivesse do futebol, Renato, o que é que tu faria? Ah, não sei. Poderia ser ator de Hollywood também, né? Ah, sacanagem. Não sei, não sei. Sempre na minha cabeça, desde a minha infância, eu sempre tive na cabeça que eu ia ser jogador de futebol e ninguém nunca me tirou isso da cabeça. Então, é aquilo que eu falei, eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol e eu não tinha outro pensamento. Eu não pensava em ser outra pessoa, a não ser jogador de futebol. Cristiano Ronaldo ou Renato Portaluppi? Os dois. Renato Portaluppi jogou muito, Cristiano Ronaldo joga muito, mas com toda humildade eu acho que eu joguei mais do que ele. Renato, muito obrigado. Sucesso aí pra ti agora. Valeu. Aqui pra frente do Grêmio, que venha títulos aí desse ano ali. Muito obrigado pela participação. Se quiser, se quiser. Foi um prazer e, mais uma vez, muito obrigado pelo DVD. Vai me ajudar bastante. Renato Portaluppi, o mito, o homem gol, aqui na Grêmio TV. Show!